Meus caros irmãos e irmãs, a paz de Cristo e o amor do Coração Imaculado de Maria estejam presentes em nossas vidas nesta Terça-feira Santa. Hoje, a liturgia celebra a tristeza e a angústia de Jesus quando Ele anuncia a sua morte e a traição de Judas. Verdadeiramente, o Senhor está triste pela ingratidão dos homens da humanidade frente ao seu martírio voluntário na cruz, mas que não deixa de causar espanto, torpor, medo porque Jesus é Deus, mas também é homem. E lhe dói o coração a traição de Judas, porque sendo Deus já sabia. A traição é algo muito difícil, meus irmãos. Quem passou por isso sabe. A traição é o desabar da estrutura da nossa confiança em algo, em alguém, em alguma instituição, em algum projeto, em alguma coisa que muito bem se esperava. A traição dói quando vem de pessoas amadas, queridas, que têm um lugar privilegiado em nossos corações, que são verdadeiramente amadas e elas perduram porque ficam como que marcas por muitas décadas. no meu trabalho de aconselhamento das pessoas, eu atendo pessoas que estão sofrendo há décadas pelas marcas deixadas por uma traição jamais esperada. Jesus vê, como Deus lhe sabe, todos os passos da sua via cruz. E é natural que como um homem tenha medo, lá no Getsemane, não é? Da quinta para a sexta-feira santa, ele vai dizer, pai, se é possível, afasta de mim este cálice, esta situação, este vitupério, esta dolorosa angústia, mas que não seja como eu quero. Então, aquele ato de abandono total, de entrega total do Getsemane é algo extraordinário na pessoa de Jesus. A terça-feira de hoje vai nos preparando, de uma maneira bastante clara, para entendermos as angústias do Sacrosanto Coração de Jesus. Nos coloquemos bem perto do Coração de Jesus, nos aproximemos de sua angústia, tomemos parte na sua aflição, sintamos em nós o que o Coração Santíssimo de Jesus sentiu, provemos do cálice que lhe vai tomar. E como se faz isso? Por meio de muita adoração, por meio de muito louvor, por meio de muita oração de reparação, de estarmos em oração na presença do Senhor em todo o dia de hoje, em clamarmos a sua misericórdia, em pedirmos perdão pelo que nos toca na sua paixão. Eu conheci uma monja carmelita descalça, muito santa, quando ela estava na filha da comunhão, que cada irmã ia recebendo a Eucaristia e chegava a vez dela, ela dizia Senhor, me perdoa pela parte que me toca na vossa paixão. E isso foi transformando essa irmã numa pessoa muito santa, ela já está na glória, já está no carmelo celeste. Mas cada vez que um irmão comungável chegava a vez dela, ela ia dizendo, me perdoa pela parte que me toca na vossa paixão. Me perdoa pela parte que me toca na vossa agonia. E assim todas as misas ela estava aos pés da cruz, como que crucificada também misticamente com a pessoa de Jesus. Como é importante para nós detalharmos a paixão de Jesus? E é o que a liturgia nos propõe. Ou seja, viver cada momento dela, detalhar. Para sentirmos em nós os efeitos do ato salvífico de Jesus e usufruirmos as graças de tais atos. Então, todo o complexo de acontecimentos durante a paixão de Jesus, desde a sua prisão no Getsemane até o julgamento, na casa dos sumos sacerdotes de Pilatos, de Herodes, há como que um algo que nos ensina e provoca a nossa meditação, a nossa reflexão. Hoje nós vamos ficar com essa angústia de Jesus, essa tristeza de Jesus, o anúncio da sua paixão, a traição de Judas e pensar, meu Deus, que eu já traí na vida? Que eu já traí nas minhas relações? Quem eu traí nos meus relacionamentos? Perdoa-me, Senhor, pelos sentimentos que tiveste com a traição de Judas. E quem me traiu? Quem zombou da minha confiança? Quem jogou ladeira abaixo o meu amor, o meu afeto, o meu respeito? Ajuda-me a perdoar, Senhor, porque perdoaste, Judas. Então, hoje é um dia da gente parar para pensar na dimensão de entendermos quando nós traímos alguém na vida ou quando fomos traídos. E a gente trai uma pessoa, muitas vezes, contando para alguém um episódio da vida dessa pessoa que era segredo, pelo menos para nós, porque a pessoa nos confiou. A gente trai uma pessoa falando mal dela pelas costas. Nós deveríamos dizer para as pessoas o que nós achamos delas na frente. Dizer para as pessoas o que nos incomoda nelas, na frente delas. E não em grupinhos de lanchonete, em grupinhos de café, em grupinhos de restaurante, comendo comida chinesa, com a barquinha na mesa e acabando com a estrutura do outro. E saindo dali sem nenhum peso na consciência. Estou lhe falando de exemplos reais onde essas coisas aconteceram. A gente trai o outro quando a gente não reza, não intercede, não sofre com, não padece com, não tem compaixão. Então, é assim que a gente trai. E existem outras formas de traição, claro. Mas eu estou falando da vida fraterna, não é? Não me refiro ainda à vida do casal, porque aí já é pecado, inclusive, mortal. A traição do marido e da esposa. Então, hoje Jesus revela que vai ser traído por um dos apóstolos. O coração santíssimo de Jesus se sente tocado com a ingratidão. O coração terníssimo de Jesus, o coração puríssimo de Jesus, inocentíssimo de Jesus, sente o que seja a maldade no ser humano. Fruto do pecado original, que o dia de hoje nos reserve bons momentos de oração, bons momentos de reflexão. Que o dia de hoje nos aproxime do Cristo que sofre. Jesus chagado no mais íntimo do seu coração, que é a ferida emocional. Deus abençoe e cumulo de graças cada um de vocês. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da Comunidade Cristo Dóminos, da Paróquia de Santa Luzia do Meireles e do Santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes em Jacarecanga. Obrigado. 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 Obrigado.